A Hora do Pida, a Hora do Pida, aqui na sua Piatã FM, e no comando, Léo Sampaio. Começando a Hora do Pida, vamos participar ao vivo aqui com vocês, empurra a Piatã. Participe, já estamos ao vivo, 9276 0025 é o nosso WhatsApp. E ela já chegou aqui bagunçando tudo, num agito que você não tem ideia. 220 volts total, ela chegou chegando. Boa noite Gil Melândia da Bahia do Brasil! Você sabe né, que eu fico feliz, meu filho. Veio até combinando com o nosso estúdio, uma pessoa de visão. Desculpa aí meu irmão. Ei cachoeira, água do céu, amor de brincadeira. Brincadeira, brincadeira, despaça. Chuva e sol, meu farol. Se ritoricita, coisa mais bonita. O mar é o lençol, que nos... Olha Campo Grande! As pessoas tem aquela mania de, o artista não tá aparecendo na mídia, não tá tocando na rádio. O artista não soube não minha gente, o artista continua produzindo. É isso aí. E eu conheço minha amiga aqui, não para. Já foi apresentadora, continua fazendo umas reportagens. Faça algumas matérias, rapaz, o cara sabe de tudo. Acompanhe sua vida, minha querida. Que meu tamanho! Sei de tudo. E eu vejo que você não para de produzir. E além disso, é uma das vozes mais bonitas da nossa música baiana. Meu Deus! Te digo isso com toda convicção. Não só eu falo isso não. Quem é Leonardo pra estar falando, né, e tendo conclusão de alguma coisa. Mas... Você entende muito. Grandes artistas, grandes artistas falam, como a própria Daniela, como a própria Ivete, né, como o próprio Tatal fala, é, Gilmelândia tem uma das vozes mais bonitas do Brasil. Você canta aquele DVD, não, aquele CD, você cantando de MPB, cantando Chico Buarque. Paulinho Mosca, você sabe de tudo. O cara sabe de... Olha, esse menino, quando tava na banda B, esse menino tava ainda nascendo o dente. Você que pensa, mamãe! Essa cidade antropofágica, que lindo! Rapaz, é o seguinte, o Cara de Cobra, que você sabe que fez a percussão lá com o Ivete, ele e o Tom Mendes, que era do Sela 4, eles resolveram fazer uma produção musical de algumas bandas. E aí, o Cara de Cobra sempre me chamava, Gil, ainda vou produzir alguma coisa pra você. Quando foi um dia, ele me chamou, se negou, né, é o seguinte, já tem um tempão que você não faz música nova, e a gente queria fazer algo com você. Que tal a gente fazer uma coisa aí? Eu pensei em fazer tambor de Gil, ele que deu o nome. Falei, poxa, Cara de Cobra, isso é maravilhoso. Aí a gente começou a conversar, a produzir. Eu fiquei um ano fazendo estudos. Não vai e vem, não vai e vem, não vai e vem, vem que tem, Vem que tem meu bem, não vai e vem, não vai e vem, vem que tem, vem que tem meu bem. Anitta, da Bahia do Brasil, boa noite, lindona! Que delícia! Fique à vontade, o estúdio é seu. Boa noite, Ornelas. É isso aí, gente, nossa convidada já chegou bonita e simpática aqui pra bater esse papo. É ela, Anitta, essa baiana gostosa, porque dizem que ela é carioca, né? Dizem. Reza a lenda. Reza a lenda que você é carioca, porque está sempre presente aqui na Bahia, sempre presente em Salvador. Pois é, eu sou quase baiana já, né gente? Seja bem-vinda. Metade carioca, metade baiana. Boa noite, todos vocês. São exatamente 6 e 7. Boa tarde então, Aminda. Como é que vocês estão? Eu estou ótimo, melhor agora com sua presença. Gente, a porta da rádio dá um auê, se a gente não tem noção, está um barco. Chega nos metros, fica à vontade, é o que eu estou querendo a noite toda. Não, não para agora, vai se movimentar. Vem que eu não estou aqui à toa. Mulher, deixa eu te dizer, parabéns pelo programa do Canal Bis. Você é samba, cara. Você é samba? Claro. Foi mara, né? Eu sou bem sincero, você me surpreendeu. Foi mara, né? Eu amei também. Você com Arnaldo e Arlindo ali, você passeou na MBPB ali. Eu amei, foi mara. Pode ver que vai começar, não tem mais jeito. E não adianta tentar, já foi, tá feito. Esse som é pra dominar teu pensamento. Tem que eu vou te hipnotizar no meu talento. Uma semana, de hoje a oito, né? Eu estarei com você no Rio de Janeiro. Porque você estará na melhor segunda-feira do mundo. Isso. E nós estaremos lá com o Silvio Lupida. Com o Xandão. Registrando tudo. Com a harmonia. Você é uma parceria, né? Eu estou no CD novo da harmonia do samba. É. Uma maravilhosa música. Você faz uma participação muito especial. Muito legal. Já conhecia a música e já me mostrou. Você ouviu? Gostou? Linda, 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 linda. É mara, né? Você conta aí, Ana, já que você possa fazer aí pra Alita? Muitas, muitas. Tem o pessoal perguntando muito sobre o show das Poderosinhas. Ah. Se você tem planos de trazer eles pra quê? Eles show pra Salvador. Sim. Temos e vai ser um projeto muito bacana. Como serve esse projeto? Eu faço um show das Poderosinhas. É pra um público infantil. É um show infantil. Eu vou lançar uma turnê nova do show dos Poderosinhas. Depois eu falo mais sobre isso. Foi mais ou menos o que você trouxe pro Sarau do Brau? Não, porque foi uma participação no show do Carlinhos, né? Certo. Eu faço o show dos Poderosinhas sempre no Dia das Crianças. Eu lancei no Rio de Janeiro há uns anos atrás. Aí fui repetindo, repetindo. Fui pra São Paulo também com ele. E aí aguardo em Salvador. Fui pra mim. 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 A minha amiga ama essa música aí, outro dia a gente tava no show, né? E ela ama, ela é viciada nessa música. Aí ela, tadinho, um grupo de bagulhos tocando antes de mim, aí ela falou, ai, deixa eu pedir pra eles tocarem essa música em seu nome, que se eu falar que é você que tá pedindo, eles vão tocar. Aí ela pediu, pediu, falei, tá bom, Juliana, vai lá. Aí ela pediu, não acredito que a banda confundiu com a sua outra música, ela ficou louca. Pergunta que não quer calar agora, como está o coração de Gil Melândia? E eu não falo de questão de saúde, eu falo de questão emocional, amorosa, paixão. Meu nego, é o seguinte, eu gosto de beijar na boca, todo mundo sabe, né? É isso. É, mas não ando beijando por aí pelas bocas, mas como eu beijava, só beijo uma. Ok. Mas tá beijando uma? Uma só. Eu tô beijando, minha gente! Isso gosta de uma sacanagem. Que cachoeira, água do céu, amor de brincadeira, brincadeira de papel da Gil Melândia! Falando em gostona, tá mesmo, velho. Ela veio com o negócio de um shortinho branco lá. É, pega aqui pra você ver, tá tudo duro. Eu pego, não, não fica aqui do meu lado. Pegue, pegue, larga, aperte. Ai, calma, eu em cima não. Nupida é diferente. Nupida é mais gostoso. Eu amo o sotaque de vocês, eu saio daqui falando igual vocês. Eu amo aviões, sabia? É, eu amo. Porque minha família, ela veio toda da Paraíba. Minha família é toda paraibana. E aí lá, né, terra dos aviões. E aí lá no Rio tem a feira de tradições não destinas. Seu Cristóvão? Eu vivia lá, meu amor. Adoro. É, para que agora não tinha a minha música, mas eu ficava lá, entendeu? Não, eu nasci lá. Mas a minha mãe não, minha mãe é da Paraíba, de Guarabira. Guarabira. Você passeia muito bacana com todos os públicos. Você tem um público infantil muito bacana. As mulheres te adoram. Tem as que são as invejosas e recalcadas, normal, não tem problema. Mas mesmo assim é porque no fundo, no fundo, gostam e admiram. E tem os marmanjos de plantão, que como lá na favorita, eu de plantão lá também, observando, todos ficam meio que hipnotizados lá na hora que você dança, que você faz uma monografia. Meio só. Meio. Meio, tá. Eu quis ser suave. Ah, tá. Certo? Por causa do horário, eu quis ser suave. Mas você passeia muito bacana pelos públicos. Você percebeu isso? Não, eu fico feliz, óbvio, porque a gente começou a ter pedido vários tipos de shows diferentes. Ah, show para criança, show matinê, show para adolescente, que é a matinê, show para adulto, show para GLS, então assim, são vários tipos de públicos diferentes. E você começou a precoar isso, né? As crianças, aos adolescentes, aos adultos, aos jovens, aos públicos GLS, que é um show diferente. Então, é, tem vários formatos de show. E qual que você mais gosta de fazer? Nossa, que dúvida, hein? O Luan Santana fez uma música para você. É, para a gente cantar junto. Eu estava no Japão, Luan, eu estava chegando de um show. Luan me mandou uma música. Eu falei, e aí, gostou? Eu falei, quando que a gente grava? Vamos combinar, se Deus quiser. Luan é um fofo. E aí, depois que começar, não se arrepende E depois que me atiçar, não adianta mais Quando me atiçar, não adianta mais Quando eu me mexer, vai ver quem vai perder E aí, depois que começar, não se arrepende E depois que me atiçar, não adianta mais Quando me atiçar, não adianta mais Quando eu me mexer, vai ver quem vai perder E aí, depois que me atiçar, não adianta mais Quando eu me mexer, vai ver quem vai perder